Queridos alunos, iniciamos um ano letivo com muita alegria e quando estávamos nos conhecendo melhor, de repente tudo mudou. Nos afastamos fisicamente, mas estivemos conectados. Sim, conectados, não apenas pela internet, mas também pelo coração. Foi um ano cheio de aprendizagens e superação. Aprendemos a lidar com a saudade dos colegas, das brincadeiras, das historinhas, do convívio escolar. Obrigada ao empenho da família, foi essencial para o sucesso da nossa criança. Tudo isso vai passar e em breve estaremos juntinhos novamente em um novo ano letivo. Então quero dizer mil muito obrigada a cada aluno, a cada pai, a cada mãe que se dedicou. Parabéns! Você conseguiu, você superou. Quero desejar a você e toda a sua família um feliz e abençoado Natal. Um ano novo com muito amor, com muita alegria. Eu estou preparando uma playlist com musiquinhas natalina, para que você possa ouvir um aconchego do seu lar juntinho com a sua família, na esperança de que o ano que vem será muito melhor. E com certeza estaremos todos juntinhos. Poderemos então abraçar, beijar, brincar, cantar, estar bem próximo de todos que amamos. Então, um abençoado Natal. Beijos e até o próximo ano. Beijos e até o próximo ano.